Sim, mano! Isso é Sérgio Ronaldo, chegando pra vocês ao vivo, vamos se apaixonar! Eu caminhei sozinho pelas ruas Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça, tentando te esquecer A tudo esse sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou Que bem na hora H, no ponto alto do amor Já era de um guarda, me acordou Seu pai não é, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu pai não é, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela É amor demais, é profissional Chegando pra vocês ao vivo No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era de um guarda, me acordou Seu pai não é, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu pai não é, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu pai não é, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu pai não é, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela É amor demais, é profissional Chegando pra vocês Tchau, 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 tchau Amém.